Quando eu vou pegar a mecha, eu preciso que o cabelo esteja absolutamente organizado. Por que, Felipe? Porque se esse cabelo não estiver organizado na hora que eu for pegar, eu posso pegar uma mecha e escapar algum fio. E no final do corte de cabelo, tu vai dar uma conferência e vai ficar uns fiapos grandes que tu vai te perguntar. Eu cortei o cabelo inteiro. Por que tem esses fiapos aqui? Isso acontece porque na hora que tu foi pegar, o cabelo estava todo desorganizado. E aí acabou acontecendo isso. Então, organiza ele. E aí a gente vai fazer a pegada. Como é que é a pegada? Tu tens que pensar no teu pente como se ele fosse um lápis. E a ponta do lápis é a ponta do pente. Então eu quero que tu desenhe na cabeça do cliente uma linha reta. Vou desenhar. Desenhei. Esse é o passo 1. O passo 2 é continuar essa linha reta desenhando um L. Veio reto. Giro. E desenho o L. Legal? O que cada um desse vai determinar? Essa parte do L aqui vai determinar o tamanho da minha mecha. Essa parte do L aqui vai determinar a largura da minha mecha. Certo? Então olha só. Vou fazer um desenho aqui. É bem pequenininho. Parei. Parei. Bem pouquinho. Vou fazer o L. Fiz o L. Na hora que eu puxo. Olha aí. Consegue ver que ficou pequenininha? Certo? Agora eu vou fazer a primeira parte do L longa. E a outra parte do L eu vou fazer ela curta. Da mesma maneira que eu fiz. L. Peguei. Viu a diferença? Então o quando eu ando nesse L aqui. Nessa parte de L. Na primeira linha do L. É o tamanho da minha mecha. Quando eu faço a voltinha e venho. É a largura da minha mecha.